Eleição a outubro, mas agora entramos julho, hoje primeiro de julho, entramos julho, que é o mês das convenções partidárias, as convenções que vão definir as chapas, as alianças, as composições, os candidatos. Os candidatos oficialmente serão definidos a partir de agora, durante o mês de julho. Primeiras convenções já no dia vinte e três de julho. E as conversas estão afunilando. O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Adelor, bom dia, ouvinte, eu sou maior. Ontem o Piara, o Edinho Bês, agora presidente estadual do MDB, ex-deputado do Sul catarinense, o Edinho pegou o carro, foi a Jaraguá do Sul, foi lá para uma conversa reservada com o Antídio Lunelli. Lunelli fica, não fica, abre, não abre, retira, não retira, como é que faz, qual é o movimento? Deputado Edinho Bês, muito bom dia. Bom dia, Adelor Lessa, é um prazer participar do seu programa, já tradicional, na rádio Som Maior. Eu venho ao Piara, bom dia. Isso é um prazer, Paulo. Eu estou na missão de buscar acalmar o partido e conversar com as pessoas. Me considero habilidoso nesse sentido, todos reconhecem isso. Sempre gostei de buscar o equilíbrio das coisas. Haja vista que eu exerci sete mandatos, fui secretário de Estado da Indústria, Turin, sempre atuente, os deputados mais atuantes do país e sempre buscando conciliar as coisas. Obviamente que nem sempre sai como a gente quer. Nós lidamos com o sentimento das pessoas, a maneira, cada um tem a sua maneira de reagir, mas nós estamos buscando. Está indo muito bem, ontem eu contatei com mais de 40 pessoas, líderes do MDB, prefeitos, vereadores, contatos. E agora eu resolvi buscar o entendimento aonde foi possível. Comecei com Florianópolis. Nós já, no dia seguinte, na terça-feira, recebi no Diretório Estadual do MDB, o Governador Carlos Moisés, ele solicitou. Foi lá no Diretório, uma visita, uma cortesia, obviamente que nós discutimos muitas coisas. Até porque ele também é de Tubarão, a minha família, o meu irmão também, a vida dele, enfim. E depois conversamos sobre isso. O fato dele pedir para tirar o companheiro Antídio da chapa naquele momento, por ele razões de discussões, tudo pela boca, né? Pela história que ele fala demais, tem que encarcar com as consequências. E ambos falaram da minha avaliação. E depois, também tive um almoço na Assembleia Legislativa com os deputados estaduais, uma reunião de duas horas também, buscando a pacificação, levando aos companheiros a importância e o tamanho do MDB, e que nós somos os responsáveis por isso, e corresponder com os nossos 98 prefeitos. Temos 67 vice-prefeitos, 823 vereadores, 12 deputados, diretores organizados em todos os municípios de Santa Catarina, de maneira que é uma responsabilidade enorme. Na medida que você vai crescendo, é uma empresa, é tudo, né? É uma delorência que começou lá e hoje é um grande... Hoje não, há muito tempo, um grande comunicador que nós temos na nossa região, a região sul, inclusive. Isso leva um tempo, né? Isso é igual um casamento, né? Você conhece a sua esposa, não casa na hora. Você vai namorando, vai namorando, namorando, um dia pode dar certo ou não, e vê o casamento. Eu entendo que política não é muito diferente. Nós temos que namorar, conversar, trocar ideias. Mas nós estamos agora diante de uma convenção, no dia 23, que aprovamos na última segunda-feira, dia 23 de julho deste mês, né? E precisamos ajeitar as coisas conversando. Primeiro passo. Eu conversei ontem à tarde, por mais de duas horas, eu, o deputado Chodiri, com quem somos amigos, e o pré-candidato Antílio Dunelli, fizemos várias ponderações, fiz três sugestões, por não dizer propostas, para nós encontrarmos uma unidade, e irmos para a convenção já mais ou menos pronto. Obviamente, respeitando a decisão, a opinião de cada um, porque o MDB é o partido mais democrático na história deste país. Pelo menos, dos últimos 56 anos que nós temos. A gente escuta, ouve, e aí tem um momento que tem que tomar a decisão. Fiz uma sugestão ao Antílio, junto com o Chodiri, e nós temos aí três opções. A primeira é nós, por exemplo, o Chodiri, aceitar seu cuidado a vice-governador, com a quiescência do Antílio. E aí, o próprio Chodiri sendo vice, o Fernando, que é o nosso deputado aqui em Joinville, aqui porque eu estou em Joinville nesse momento, e iria para deputado federal, o Udo para o Estadual. Uma proposta, uma sugestão. A segunda seria o Udo, delegação, prefeito de Joinville, grande empresário e amigo nosso, ser o candidato a vice. E depois nós faríamos a composição. A outra seria o Antílio, que tem dito aí desde ontem, isso eu falei ontem para ele, então agora é antes ontem, é de que ele seria o candidato que ele vai para a convenção. E que também é um direito que cada um tem. Conversamos bastante, fizemos uma revisão ainda, nos últimos 60 dias, 90 dias, 30 dias, fomos conversando, trocando ideias, um papo muito legal, muito aberto e franco, com calma, e ele disse o seguinte, não, presidente, eu quero dizer para você que eu decidi ir para a convenção do UDB do próximo dia 23. E eu falei para ele, bom, mas agora nós não temos mais tempo a perder, não dá mais para ir e voltar. Se a decisão é essa, vamos respeitar. E ele alegou também que ele foi homologado, o pré-candidato pelo UDB nas prédias. Aí existem questionamentos nas prédias que eu falei para ele que não vamos olhar para trás. Você é o pré-candidato e vamos agora para a frente. Repito, não temos tempo a perder mais. E ele foi homologado pelo senhor Somaldano, presidente, de que ele seria o pré-candidato do UDB. Não se discute isso, até que independente disso, pode ir para a convenção. Ele vai para a convenção, já batemos o Bactano antes, ele é o pré-candidato. Alertei também que nós temos um grande grupo de deputados estaduais e muitos prefeitos, não podemos ignorar isso, que tem um certo compromisso em apoiar o Carlos Moisés. E que eles poderão, de repente, apresentar uma chapa e disputar a convenção. Você tem que ter consciência disso e encarar isso com naturalidade, pelo mandato da carruagem. Ele entendeu e disse que se aparecer outra chapa, por exemplo, o Carlos Moisés, candidato a governador, e outro companheiro nosso de vice. Ele vai acatar, vai trabalhar a partir de hoje. Inclusive, ele está indo hoje já a Chapecó, no pré-lançamento do nosso candidato a deputado federal, o Sorgato, e o Cleit Fossar, que é candidato a estadual, que foi nosso candidato a prefeito. Ele me convidou, eu falei para o nosso candidato lá, que eu não tenho condições de ir, porque estarei amanhã, às 10 horas, em Aranaguá, no pré-lançamento do nosso candidato, Thiago Zilli, que está representando aí o Vale do Aranaguá, e depois de lançado, você busca voto do Estado inteiro. Então, prometi que a próxima reunião que estiver lá irei, porque eu vou correr o Estado todo. E o antigo, então, ficou acertado, numa boa, que ele vai para a convenção, vai fazer o trabalho dele, vou apresentar a dominata dos pré-candidatos que nós temos, deputados estaduais e federais, e vamos, a partir de hoje, tocar o barco. É um direito que ele tem e é um direito que qualquer companheiro tem. Falei para ele também, para nós evitarmos esse bate-bouco, essas discussões, que eu vou jogar muito firme nisso. Não se fica com a nossa responsabilidade, repito, pelo tamanho do partido, nós ficamos denegrindo aí, um com o outro e tal, vocês nunca viram, e eu estou admitindo nisso. E eu sou firme com as minhas coisas. Também houve esse entendimento, também conversei com o Eduardo Moreira, nessa linha de raciocínio, que agora nós temos que partir para a convenção, com a organização, e se respeitando. É a única forma de nós, repito sempre, levando em consideração o nosso tamanho, aumenta a responsabilidade de cada um de nós. Também está indo bem, e agora, daqui a pouco, eu dei lá. Ontem, ainda, no final do dia, aqui visitando a dona Ivete, esposa do nosso sempre governador, líder maior do partido, Luiz Henrique da Silveira, estivemos duas horas conversando, ela me deu um livro do Luiz Henrique que eu ainda não tinha, um deles, foi um papo muito legal, recordamos todo o nosso tempo, a história, nós éramos muito sabidos, e coloquei como presidente do partido, também à disposição dela, e agora, de manhã, eu vou fazer uma visita ao Udo, que não mudamos ontem, porque ele estava em São Paulo ontem. Ele chegou ontem à noite, daqui a pouco eu vou para lá, vamos conversar, trocar ideias, buscando afinar esta viola para tocar o baile aí, a partir do dia 23 de julho. Fiz um resumo aí para você, Daniel. Perfeito. O Piara Bosque, o Edinho, à tua disposição. Eu fiquei muito curioso com as três propostas que o senhor levou antes de Lunelli, e eu queria saber, a tendência que a gente tem hoje é que na convenção, o MDB decide entre dois caminhos, antes de Lunelli, ao governo, ou apoiar Moisés com o vice, e nessa questão, o vice de Joinville, ou da região norte, que o Dino, ou do Deller, é isso que se encaminha, presidente? Não, o encaminhamento ontem, ficou o antídico, o primeiro que eu conversei sobre isso, ele é um pré-candidato ao governo do Estado e vai se preparar para ir para a convenção. Pronto. Agora, o que eu disse a ele é que para nós estarmos preparados, porque eu tenho conversado com muitos, que poderá, poderá, eu estou acirando, aparecer outra chapa, em função de vários prefeitos nossos que já têm um certo compromisso com o governador, e a bancada estadual que tem esse compromisso com o governador. Eu não sei se vou apresentar ou não, eu só, já estou prevendo para não ter um choque aí na frente. Já não pode se apresentar a chapa, tem que ser considerada como natural ter rodado a carruagem até hoje. Nós temos, vocês também conhecem, a situação que nós nos encontramos hoje. E é preparar, se acontecer, encarar com naturalidade. É nessa linha de raciocínio que eu propus hoje. Perfeito. Deputado Edinho Beza, sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho. Obrigado, Adelore, sempre à disposição, você sabe disso. Bom dia a todos. Por aqui também, um abraço, ex-deputado Edinho Beza, ex-deputado do Sul Catarinense, ex-deputado Edinho, que está hoje respondendo pela presidência do MDB, ele assumiu a presidência, presidente estadual do MDB, é quem vai tocar o partido, comandar o partido, nesse período, até a eleição de 2022. Eleição em outubro, as convenções partidárias serão realizadas agora, nesse mês de julho, a primeira convenção vai ser do MDB dia 23, no mesmo dia, a convenção estadual do progressista, para definir alianças, para discutir possibilidades, alternativas, enfim, os partidos estão se mexendo, daqui a pouco eu vou conversar com o Piara, e o Piara vão conversar sobre o saldo sumo dessa missão de ontem do deputado Edinho. Mas agora vamos conversar, o Piara, com o candidato do novo ao governo catarinense, o Odair Tramontim, promotor de justiça Odair Tramontim, que estará inclusive amanhã em Criciúma no evento, ele já está vindo aqui para o Sul, e amanhã participará de um evento do novo aqui em Criciúma, apresentação de candidaturas proporcionais a deputado e tal. Odair, bom dia! Muito bom dia, Belor, bom dia ao Piara, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar falando com vocês novamente. Prazer ouvi-lo. O Tramontim, veja só que coisa interessante, você já tem candidatura definida, você já tem uma circunstância de pacificação, vocês não têm brigas internas, disputas e tal, então, por isso o Tramontim meio que fica fora do espaço, pouco falado, pouco fala, porque as coisas estão azeitadas, ou seja, há uma vantagem que gera uma desvantagem. Eu quero te ouvir como você projeta quebrar essa dificuldade, superar essa dificuldade de pouco conhecimento, pouco espaço, como é que você está sentindo isso no Estado, nas ruas, nas caminhadas, Tramontim? Bom, Adelor, a caminhada sempre difícil, vantagens, desvantagens, mas eu, nesse cenário, considero que eu tenho mais vantagens do que desvantagens, na medida em que a população, os eleitores, por menos interesse que às vezes aparentam ter, eles estão demonstrando, ou estão vendo, como a política é feita no Brasil. Na verdade, não são composições, são negociações. E aquilo, me reforça aquilo que eu sempre digo, que a política virou uma profissão, virou um negócio. E isso, acrescentando mais a questão do fundão eleitoral, que tem me criado dificuldades do ponto de vista de não ter a mobilidade que os oponentes, os concorrentes têm, faz com que os eleitores percebam que o Partido Novo é o partido que mais tem posições que coincidem com aquelas que pensam e querem os cidadãos comuns. Então, eu te respondo objetivamente dizendo que como professor, como cidadão comum, eu acredito na força das ideias, tenho percebido nessas andanças incansáveis que eu tenho feito e que o desejo da mudança ainda persiste, está muito forte na população e eu e o Partido Novo representamos a mudança com consistência, a novidade com consistência. e tenho sido recebido muito bem em todos os lugares por onde eu tenho andado. Acabei de voltar novamente com o EF Santa Catarina e fico cada vez mais surpreendido com a acolhida que as pessoas, agora conversando com entidades, com instituições, têm me oferecido. Então, eu sigo aquela máxima do Floreu Zema dizendo que a gente conversa com os formadores de opinião agora, leva as ideias certas e as ideias certas têm o poder de se replicarem por si só. E estamos confiantes, otimistas, ontem fizemos um pré-lançamento dos nossos pré-candidatos aqui em Blumenau, numa plena quinta-feira, com frio, reunimos mais de 200 pessoas. E isso tem me fortalecido, tem me animado e eu continuo firme nessa caminhada de quem não precisa da política para viver, de quem apresenta, repito, ideias nas quais acreditam e não amontoados, a maioria deles injustificados. E estou seguindo a minha caminhada na busca de um resultado positivo que nós acreditamos que seguramente virá. O Piara Bosque. Bom dia, Tramontinho, bom dia, promotor. A gente percebe que o governador Moisés tem feito uma abordagem direta com os prefeitos, azeitando essa relação com recursos volumosos para obras que são importantes nos municípios. Ontem, lá em Joinvilha, a única prefeitura do Novo, Adriano Silva, deu início a uma dessas obras, uma obra de 10 milhões, uma ponte importante lá sobre o Rio Cachoeira e a relação deles é muito boa. O senhor não teme sofrer o mesmo que estão sofrendo os pré-canatos ao governador de outros partidos que é o assédio de Moisés aos prefeitos através dessa, captando eles através desses recursos? A força da máquina ela é sempre muito poderosa, né? O tanto que a regra com esse fenômeno da reeleição que não é muito antigo tem sido sempre a reeleição. A questão eu não sou nenhum analista político, não conheço muito como funcionam essas coisas, mas eu acho que os extremos, os exageros, eles mais prejudicam do que fortalecem e o governador Moisés tem exagerado na postura, tem exagerado na caneta, né? Eu acabei e eu acho que eles imaginam que o eleitor é um tonto, o eleitor é um bobo, o eleitor é um idiota, o eleitor não é isso que eles imaginam, o eleitor tem perguntas, o eleitor tem respostas, então eu te respondo dizendo o que eu ouvi lá no Oeste, o governador Moisés abandonou o Estado, abandonou o Oeste, então não se fala, as estradas do Oeste são absolutamente intransitáveis, eu repito, absolutamente intransitáveis, e ele, e isso demonstra o quê? Que ele abandonou, não fez nenhuma obra, guardou todo o dinheiro para fazer uso político dos recursos que não são dele, recursos públicos de Santa Catarina, obras que ele deveria ter feito em 2019, 20, 21, ele quer convencer o eleitor de que o eleitor votará nele apresentando os recursos agora, agora, então, a gente concorda com a distribuição do recurso, com a municipalização, mas não concorda com esse uso político muito indiscreto, aqui no Vale de Itajaí, e eu falo aqui como blu-enalense, o governador, assim que assumiu, ele demorou oito meses para dar uma audiência, ou para receber em audiência, o prefeito da terceira maior cidade de Santa Catarina. Agora, ele tem vindo pelo menos umas duas vezes por semana, aqui em Blumenau, aqui no Médio Vale de Itajaí, e qualquer um percebe que isso não é um movimento natural, isso não é governar, isso é fazer política com recursos públicos, isso é o uso, o uso, quero cuidar com a palavra que eu vou dizer, mas o uso inaceitável da máquina pública para fazer campanha, eu quero ver qual será a postura do governador Moisés a partir de amanhã, que é o último dia que ele pode fazer esse show do milhão que ele tem feito, eu tenho dito abertamente, eu não vim aqui para fazer crítica, mas ele parece o Silvio Santos na política, é milhão para cá, milhão para lá, quem quer milhão aqui, quem quer milhão ali, e aí prefeitos que criticavam ele, que falavam mal dele até ontem andando abraçados por aí, prefeitos também que ficam só olhando para o seu umbigo, então os prefeitos evidentemente querem verbas, querem fazer pelas suas cidades, isso é absolutamente legítimo, agora o que não pode eles acharem que o eleitor vai acreditar nisso, até porque essas obras, a maioria delas nem vão começar, e vamos ver daqui uma semana, daqui duas semanas, que os prefeitos estarão aí segurando a cuia do chibarrão para o Moisés tomar o mate, se estarão servindo de garçom para ele, como constrangedoramente tem feito, o Adriano Silva é um homem que tem uma postura muito reta, é um lorde, um homem educado, e evidentemente que administra a cidade para defender os interesses de Joinville, e se o Moisés vai levar mais, com ele vai querer, e qualquer prefeito que fará isso, eu só estou criticando a postura política de quem abandonou, literalmente, abandonou o Estado por três anos, e agora quer se apresentar como o grande realizador da obra, o eleitor está vendo isso. Tramontinho, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua participação conosco, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo ao Sul de novo, tenha um bom dia, bom trabalho, boa viagem. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, eu estarei aí amanhã em Criciúma, quero convidar a todos para que prestigie o evento do nosso pré-cancionado, será em Aranguá, e mais tarde em Criciúma, estou indo acompanhado pelo presidente nacional do Partido Novo, porque a gente constitui um time, um time que ainda é pequeno, mas vai se fortalecendo aos poucos, e eu espero novamente ser recebido por Criciúma, pelo Sul do Estado, como tenho sido recebido em outras oportunidades. Um grande abraço, um grande abraço ao Piara, um grande abraço ao ouvinte, e irei amanhã com muito prazer e tantas outras vezes que forem necessárias para prestigiar aí o nosso querido Sul do Estado. Um grande abraço. Perfeito. Esse é o Daí Tramontim, promotor de justiça, que está candidato a governador pelo Partido Novo, já esteve aqui no estúdio da Somaior, estará amanhã em Criciúma, amanhã inclusive vai ter esse ato em Criciúma. O Piara, antes de conversarmos, vamos colocar no ar o João Paulo Kleinobing, ex-prefeito de Blumenau, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-presidente da Eletro Sul, que ontem gerou um fato novo, o João Paulo Kleinobing, inclusive tem relações familiares aqui com Criciúma, com a região, o João Paulo estava encaminhando uma candidatura a deputado, ontem anunciou fora da eleição, não vai disputar a eleição, assume uma função de coordenação executiva da campanha de Jean Loureiro. João Paulo, bom dia. Bom dia, Delô, bom dia, o Piara, bom dia a você que nos acompanha pela Ação Maior. Sempre bom ouvi-lo, João Paulo, obrigado aí pela sua atenção. Me diga, João Paulo, por que da sua decisão de não disputar a eleição e qual é essa função que você vai cumprir agora na campanha do Jean? Delô, eu já vinha conversando com o Jean desde o ano passado, da minha disposição de contribuir com o projeto nosso, do União Brasil, na época, ainda o Democratas do União Brasil, junto com o Jean, na eleição estadual de China, dizendo que estaria disponível para qualquer missão. E ontem, durante essa semana conversamos, nós decidimos em conjunto que deveria assumir a coordenação geral da campanha, contribuindo não só na organização, mas também na definição das nossas prioridades, o plano de governo, conversando com Santa Catarina, acho que há inúmeras formas de contribuir com a eleição, acredito no projeto do Jean, na história aquilo construído em Foranópolis, acredito naquilo que nós podemos fazer por Santa Catarina e, por isso, tomei essa decisão de participar da eleição, sim, de uma outra forma, não disputando pessoalmente a eleição, mas contribuindo com a nossa eleição, com a nossa coligação, construindo um projeto que seja vitorioso para Santa Catarina. Essa foi a decisão, estou muito tranquilo com relação a isso e agora já estamos trabalhando e cuidando agora da eleição, fazendo o melhor pelo nosso estado. O Piara Bosque. Bom dia, prefeito. Eu queria saber em que vai diferenciar a sua função e como vai ser a sua função na coordenação da campanha do Jean Loureiro e em que vai diferenciar do João Rodrigues, prefeito de Chapecoz, que também foi anunciado como coordenador da campanha de Jean. Acho que o João hoje, prefeito de Chapecoz, a figura importante na coligação, no nosso projeto, para a liderança que ele exerce hoje, não só em Chapecoz, mas no oeste de Santa Catarina, pessoa que tem contribuído também muito com todo esse clube e o seu acesso, mas naturalmente o João, antes de tudo, é prefeito de Chapecoz, tem a sua responsabilidade com a cidade e não tem como cuidar o dia a dia da eleição. Acho que essa é a grande diferença entre as nossas entre as nossas funções. Como é que tu avalia o quadro, João Paulo? Nós temos aí uma condição e uma expectativa, uma dúvida. A eleição vai ser, em Santa Catarina, vai ser contaminada, entre aspas, pela eleição nacional, eleição presidencial, ou o eleitor vai diferenciar eleição nacional, presidencial, da eleição estadual sem misturar? Eu acho que, naturalmente, a eleição presidencial, ela tem, ela ocupa boa parte da atenção do eleitor. Ele está preocupado com a eleição nacional, uma eleição que está extremamente polarizada, uma eleição que vai produzir intensos debates ao longo desse processo, mas eu acho que as duas eleições se misturem. Talvez a eleição presidencial retira e boa parte concentra as atenções, mas acho que não se mistura, até pelo que aconteceu na eleição do ano passado. Acho que o eleitor, hoje, ele busca tanto para presidente, para governador, para senador, para deputado, acho que não haverá verticalização, acho que ele busca, na verdade, conhecer cada um dos candidatos, cada uma das eleições. Naturalmente, a eleição presidencial é a eleição mais importante, até pela polarização do quadro que se apresente, mas não acredito numa grande verticalização como aconteceu na eleição de 2018. João Paulo, muito obrigado pela tua atenção, é sempre bom te ouvir, sucesso em energia, bom trabalho. Obrigado, bom dia. João Paulo Klein, falando conosco aqui na Somaior, João Paulo que agora passa a ter uma função de gestão, uma função executiva na campanha do Jean Loureiro, não será candidato na eleição deste ano, João Paulo Klein, que hoje está no União Brasil, o mesmo partido do prefeito Jean Loureiro. Governador Carlos Moisés acaba de postar no Twitter, assinei medida provisória para reduzir o ICMS para 17% com vigência a partir de hoje de energia elétrica, gasolina, gasolina automotiva, álcool, carburante e comunicação. Temos as menores alíquotas do país e agora estamos reduzindo ainda mais para ajudar no controle da inflação. Portanto, Governador Moisés acaba de assinar medida provisória para redução do ICMS da gasolina. Preço da gasolina, então, vai baixar um pouco mais com a redução do ICMS para 17%. O Governador acaba de fazer o anúncio via Twitter, acaba de publicar esta medida, acaba de publicar o anúncio, a informação de que ele acabou de assinar a medida provisória para redução do ICMS da gasolina. Essa informação nova que está publicada agora, o Governador acaba de publicar no Twitter essa informação. O Piara Bosque, vamos voltar para a política, o Piara. Conclusão, o que você anotou da entrevista com o ex-deputado presidente do MDB, Edinho Bezos? Me chamou muita atenção a questão de que ele levou as alternativas, as três alternativas que incluem duas alternativas que são muito interessantes para o Governador Carlos Moisés, que rejeitou Antígio Lunelli como vice, mas vê no deputado federal Carlos Chiodini também de Jaraguá do Sul como o Antígio Lunelli. E no ex-prefeito de Joinvilho do Deller boas opções para compor como vice-governador. Ele levou as três e o Antígio garantiu que vai para a convenção. E aí ele tirou uma foto, que é uma foto que está o Edinho Bezos no meio, o Chiodini de um lado e o Antígio do outro. E é muito engraçado porque essa foto no centro administrativo é a foto do vice que o Moisés quer e do vice que o Moisés rejeitou. Ambos juntos não foi uma boa foto para a Casa da Agronômica. Mostra um alinhamento ali entre o Chiodini e o Antígio Lunelli ou no mínimo um constrangimento para o Chiodini se ele for uma opção de vice. Então, por enquanto, a gente tem essa candidatura do Antígio colocada, vai para a convenção e quem é a favor da composição com o Moisés que é a maioria no diretório mas a gente não sabe o que vai ser na convenção vai ter que construir uma candidatura de vice e apresentar com um problema a mais que o Chiodini e o Dudeler estão na órbita de Antígio Lunelli não vão fazer nada que pareça traição a Antígio tem que ser combinado esse jogo com o Antígio talvez o governador tenha que optar por um plano B de outra região vamos ver como é que ele vai construir isso aí. Pelo que entendi pelo que o Edinho disse e o Edinho está vestido com a roupa de bombeiro ele tenta pacificar e tal é muito do estilo dele pelo que entendi vai para a convenção a confirmação ratificação da candidatura do Antígio ponto se a maioria decidir que reprovar rejeitar a candidatura do Antígio aí vem a proposta de apoio a Moisés seria isso? Não pelo que eu entendo e pelo que eu lembro de outras convenções da MDB as teses são colocadas vai ser colocada a tese Antígio e junto a tese as outras alternativas e quem tiver mais voto leva a tese vencedora Perfeito o que tu achou da entrevista do Tramontim ele bateu numa questão que todo mundo está falando nos bastidores que é o prazo fatal final do PIX que é amanhã dia 2 é todo mundo todo mundo diz os adversários de Moisés dizem que o amor dos prefeitos por Moisés acaba amanhã vamos descobrir a gente vai perceber agora a qualidade desse amor mas tem que alguns caminhos alguns caminhos não voltam mais o Jorge Ponticelli que se colocou como coordenador de campanha o Mário Hildebrandt que foi um das pessoas que levou o Podemos para Moisés que era oposição inclusive foi citado nas entrelinhas por Tramontim porque era um prefeito que era extremamente oposição a Moisés até mais por parte do próprio Moisés e que hoje está extremamente alinhado e tem outros prefeitos ontem eu noticei o prefeito de Porto União dizendo que vai fazer campanha para o Moisés é do PSDB vamos ver tem gente no PSD tem gente no PP vamos ver como é que vai ficar isso aí eu acho que boa parte dos prefeitos estão conquistados porque a gente percebe que dinheiro na mão para fazer obra é um negócio que fica vira uma coisa assim o que o outro tem a oferecer então a gratidão já foi dada mas vamos ver como é que vai ficar essa questão o que a gente vê hoje é que o Moisés ele consegue criar uma relação com os prefeitos através dessa distribuição de recursos que é difícil de competir e uma frase que o Tramontim falou e que me marcou assim o Moisés está exagerando e às vezes parece às vezes parece a gente já viu prefeito e até governador ser acusado por uso indevido da máquina por muito menos além disso o que que tu tens de anotação de bastidores aí no caminho da eleição confirma que a frente anuncia na segunda terça-feira a chapa com Décio Lima na cabeça? tem uma expectativa muito grande para segunda-feira para ser uma espécie de data fatal o PT mais encolhido mas esperando um gesto do PSB o Dário Berger ontem voltou a dizer que é candidato a governador que não desistiu então vamos ver essa corda vai espichar mais um pouco mas os sinais que vem de Brasília de São Paulo da articulação nacional do PSB e do PT é de que vai prevalecer a escolha estadual e aí tem que ver se o Dário aceita ir ao Senado e se ele aceitar como é que isso fica com o PDT que quer o Senado também mas muito difícil que não seja Décio Lima e a expectativa para essa segunda-feira termos uma definição mais clara desse cenário que está se encaminhando para ser o Décio a questão é o que que o Dário Berger vai fazer não tem espaço em outras composições não tem viabilidade sozinho o que que ele vai fazer pouca margem Piara um abraço sucesso e energia ótimo final de semana até segunda até segunda-feira Deloro um abraço que o Dário Berger e o Dário Berger O que é isso?